Oi, 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 meninas e meninos! Mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre o uso de chás e os seus benefícios na terapia capilar. Se é a primeira vez que você está vindo aqui no canal, eu me chamo Maíra Leite, sou terapeuta capilar e falo da terapia capilar de forma integrativa. Eu utilizo muito nos meus planos de tratamento os benefícios da fitoterapia e os chás sempre estão inclusos nos planos de tratamento. Eu entendo, gente, que os benefícios de uma boa estratégia, porque sim, não é porque é natural que você pode e deve tomar dele feito de qualquer maneira, porque existem técnicas para melhor extração dos benefícios fitoquímicos dos chás e é por isso que eu vou fazer esse vídeo. Para não ficar muito longo, eu vou dividir em uma série, ainda não sei quantos vídeos eu vou fazer, tá? Mas é preciso porque, além de você conhecer a base, que é como utilizar, qual a diferença de um chá medicinal e um não medicinal, qual a frequência que você deve utilizar, qual a quantidade que você deve utilizar, como fazer da forma correta, qual intervalo tomar, até qual horário eu posso tomar um chá para beneficiar a terapia capilar, Essa é a base, tá? De alguns assuntos que são pertinentes, se você quiser incluir o chás, o uso dos chás, para beneficiar a terapia capilar. Como profissional, você irá receber pacientes por diversos motivos, diversas queixas. Uma das principais é a queda capilar. A queda capilar, ela pode ser multifatorial e muitas vezes a disfunção não está acontecendo no couro cabeludo. É isso mesmo que você está ouvindo. Muitas vezes a disfunção que está ocasionando a queda capilar não está acontecendo no couro cabeludo. O couro cabeludo está servindo somente como um marcador de que algo mais importante está em disfunção. Vou te dar um exemplo. Às vezes o intestino do teu paciente não está saudável e muitas das vezes por ausência de conhecimento ou por não linkar, fazer um bom link aí do fator causal e da situação clínica do teu paciente, não aplicar corretamente, de forma mais aprofundada, a anamnese de forma realmente integrativa, você não consegue entender qual o fator causal e acaba tratando de uma forma não tão favorável. Ou então muitas vezes somente tópica, porque você aprendeu nos cursos que você está fazendo a tratar somente a queixa do teu paciente, tratar somente de uso tópico. E você precisa estar atenta se realmente você quiser incluir algumas técnicas vetorizadas que favorecem a terapia capilar. O uso dos chás, ele já possui amparo científico. Agora, muitos, muitos youtubers indicam o uso dos chás, mas não explicam como, quando usar, qual a forma é feita para que tenha realmente benefícios na terapia capilar. Uma coisa que eu preciso falar aqui claramente para vocês. O tônico caseiro, feito à base do chá, gente, ele não é o tratamento mais eficiente que garantirá o controle da disfunção capilar. Por inúmeros fatores, a forma como é feito, o recipiente que foi utilizado para a execução da técnica, se foi uma infusão ou uma decocção. Então, às vezes, você está utilizando de materiais tóxicos, não está levando em consideração outros fatores, como a confiabilidade do material que você escolheu, o produtor, ou seja, a qualidade do produto, daquela erva, e acaba prejudicando a tua terapia capilar e a tua saúde como um todo. Entende? Então, sem contar que nós precisamos levar em consideração também o tempo de aplicação, como é feito. Então, vamos para o assunto do vídeo para não ficar tão longo, porque tem muita coisa para a gente conversar. Além de tudo, eu ainda vou abordar sobre um artigo científico na íntegra com vocês, que foi utilizado um chá que eu já abordei aqui no canal, mas, assim, vou te explicar passo a passo como foi utilizado e os benefícios entregues, em quanto tempo foi garantido aí. Então, já fica comigo, deixa o seu like, se inscreve no canal, e depois compartilha esse vídeo com quem você ama. Me ajuda a alcançar mais vidas para que esse canal possa ser benção na vida das pessoas que estão precisando conhecer desse conteúdo, tá certo? Então, olha só, primeira coisa, não é porque é natural que você pode utilizá-lo de forma ininterrupta, tá? Existe um começo, um meio e um fim. E como eu sei disso? Através da anamnese. Investigando o fator causal do que está ocasionando aquela disfunção capilar, é que você vai montar a estratégia e, se for necessário, vai fazer o ajustes, os ajustes das dosagens, os ajustes das sinergias, a escolha das ervas, sinergia entre as ervas. Depois eu vou trazer mais vídeos sobre algumas ervas que favorecem a saúde como um todo e, de contrapartida, te garante a saúde capilar, tá? Vou abordar em outros vídeos porque eu quero te ensinar sobre as contraindicações. Sim, chá tem contraindicação. Primeira coisa, você não vai tomá-lo sem uma orientação de uma profissional. Quando você escolhe incluir o uso dos chás no teu dia a dia, você já está aí bem à frente de qualquer pessoa que está optando em escolher por um energético, qualquer que seja, um suco, mesmo sendo natural. Existem sucos que não trazem benefícios, que não são terapêuticos. Então, se você já está incluindo o chá, você já está bem à frente de qualquer pessoa que esteja fazendo aí vários outros caminhos, tenha escolhido vários outros caminhos, que não vão levar a nada, tá? Então, o chá medicinal, ele precisa ser levado em consideração o tipo da erva, a qualidade da erva, o fornecedor, né? Então, assim, você conhece aquele fornecedor? Como é plantado, tipo de solo, adubo, tudo isso precisa ser levado em consideração. Caso você não compre de pequenos fornecedores, pequenos produtores, compre de uma empresa da tua confiança, de uma empresa que você já conhece a história, sabe do comprometimento com a pessoa que está comprando, né? Com você, no caso. E aí sim, não invista o seu valor naquilo que não tem valor. Não invista. Muitas vezes a pessoa acha que o melhor é o mais caro e nem sempre é isso. Você precisa levar em consideração um todo, tá? Então, o chá medicinal, ele precisa te garantir uma ação terapêutica, certo? Segundo, depende... Cada indivíduo é único. Não é porque um chá tal não funcionou para o teu conhecido que não vai funcionar para você. Na maioria das vezes, no plano de tratamento, na estratégia de tratamento, nós incluímos o uso de chás com uma outra finalidade. E aí, corrigindo essa disfunção, vou te dar um exemplo. Uma disfunção intestinal, você tem a garantia da saúde do couro cabeludo. Então, muitas vezes você não entende por que a tua terapeuta capilar te indicou um chá que não tem nada a ver, que você está tomando. Eu acho que não tem nenhuma funcionalidade para o couro cabeludo, mas que na verdade tem. Então, cada pessoa é única. Não é que um chá não funcionou para o teu amigo que não vai funcionar para você. Então, confie na profissional que está montando o teu plano de tratamento, tá? Porque ela está fazendo com base na sua anamnese. Beleza? Quanto de chá tomar para garantir a saúde capilar? Essa pergunta eu já abordei, não vou lembrar qual foi o vídeo, mas já abordei há muito tempo, embasada em um artigo científico, aonde ampara que qualquer superalimento, e o chá eu posso considerar como um superalimento, sim, porque eu estou incluindo algo natural, que é totalmente biocompatível, que possui reações, sim, possui reações, mas que são muito mais controláveis do que qualquer outro medicamento sintético. Então, se você tem aí uma boa profissional que faz uma boa escolha e te indica terapias complementares que favorecem a tua terapia capilar de forma natural, gente, a chance disso dar errado é muito pequena. É muito pequena. Então, quanto de chá eu devo tomar para garantir a saúde capilar? E eu estou falando em tomar, mas eu vou te explicar qual é a melhor forma da utilização dos chás que realmente garantem a terapia capilar embasado cientificamente. Vou abordar sobre um artigo científico que utilizou um chá e garantiu a terapia capilar para uma disfunção super comum, tá? Que você recebe praticamente todos os dias na tua clínica de terapia capilar. Então, quanto de chá eu devo tomar? Para você garantir, durante todo o dia, você tem que tomar no mínimo 300 ml. 300 ml de chá. Isso se você for tomar, tá? Então, 300 ml você pode incluir. Outra coisa bem importante é você saber que o chá, após ter sido feito, e aí independe da técnica, se foi decocção ou infusão, você precisa consumi-lo em até 3 horas. Em até 3 horas. Então, se você está no teu ambiente de trabalho e não tem um local para preparar um chá, você pode comprar o chá de caixinha, mas não deve utilizar aquele saquinho. Não deve utilizar aquele saquinho. Já tem xícaras apropriadas com o filtro, né? Já prontinho, só para você colocar água e respeitar lá o tempo de infusão. Não vai poder fazer decocção por conta da necessidade de um fogão, propriamente dito, né? Porque a decocção é feita, gente, com o aquecimento do tipo do chá que você está escolhendo. E aí eu já consigo abordar um pouquinho, te explicar um pouquinho a diferença de infusão. Infusão e decocção. A infusão você vai utilizar para ervas. Ervas frescas ou secas. E aí, a depender de cada erva, tem um tempo de infusão. Que a infusão, basicamente, é você escolher a dosagem que vai ser utilizada, deixar a água ferver. Quando começar as primeiras bolhas, você coloca a erva que você escolheu, desliga o fogo e tampa por mais cinco minutos. Isso eu estou dando uma visão geral, porque a depender do tipo de erva, tem aí a diferença do tempo de infusão, certo? Já a decocção, ela acontece quando eu faço, eu escolho de chás da parte como caules, como, por exemplo, a canela, outras regiões da planta que precisa ser aquecido, precisa ser fervido para retirar a ação terapêutica daquele chá que foi escolhido. Certo? Quando eu abordar sobre os benefícios e as contraindicações de cada chá que eu vou trazer, vou deixar em uma playlist aqui para vocês, vocês vão entender melhor qual é a diferença, a técnica que precisa ser escolhida e o tempo que precisa ser feito para realmente garantir a ação terapêutica desse chá. Beleza? Então, você, para garantir a saúde capilar, você precisa, durante o dia, fazer a inclusão de, no mínimo, 300 ml de chá e aí você vai, durante o dia, tomando essa quantidade. Se você acorda e fica, não tem o hábito, né, daquela primeira refeição, de fazer um dejejum, você pode tomar essa quantidade, a quantidade não é o indicado, mas se você conseguir, sem problemas nenhum, tá? Quantas vezes eu preciso tomar por semana, Mayra? Eu já te expliquei que por dia você precisa tomar 300 ml, mas quanto por semana para garantir realmente a ação terapêutica? Depende. Depende do chá escolhido. Você pode tomar chá todos os dias. Você pode tomar todos os dias. O mínimo é três vezes por semana, tá? Então, não tem problema nenhum você tomar chá todos os dias, mas o mínimo é três vezes por semana para você garantir aí a tua saúde como um todo, tá? Não só a saúde capilar. Os melhores horários para a ingestão e aqui eu vou te dar uma rotina prática. Acordou pela manhã, tomou as suas 300, 400 ml de água, já faz, escolhe lá a tua erva e já faz o teu chá e você pode tomar antes das primeiras refeições, obedecendo o intervalo mínimo de 20 minutos a uma hora. Então, você pode acordar, tomar a sua água e logo mais fazer o teu chá e antes do dejejum, você tomar o chá no intervalo mínimo de 20 minutos a uma hora. Isso, gente, para que o chá, o benefício terapêutico dele não se misture com o alimento, tá bom? Você vai ter a melhor absorção, vai ter a melhor entrega terapêutica desse chá que você escolheu. Maíra, e eu posso, não consigo tomar antes o chá das refeições, eu posso tomar depois? Pode, pode tomar depois, no intervalo também mínimo de 20 minutos após as refeições, até uma hora. Certo? Como fazer? Eu já te expliquei as melhores formas, as principais técnicas de fazer o chá, que são a técnica de infusão e a técnica de decocção. Ok? O melhor material para ser feito, lembrando que, independente do tempo ser mínimo, como eu te expliquei, que o aquecimento é somente até as primeiras bolhas aparecerem, né, da fervura lá, mesmo em pouco tempo, se você escolher o material tóxico, de nada adiantou aquele chá terapêutico. Então, os melhores materiais são o de vidro, cerâmica, aço cirúrgico e existem outros também, mas esses três já garantem aí a fervura do teu chá sem a contaminação. Ok? Deixa eu ver mais aqui que eu fiz um relatóriozinho aqui. para vocês. Quanto de chá eu devo utilizar para garantir a ação terapêutica? Vai depender também. Mas uma orientação geral é, para ervas secas, você vai utilizar aproximadamente uma colher de sobremesa, que equivale a aproximadamente 2 gramas da erva seca para 300 ml de água. Ok? Se for para folhas frescas, você irá utilizar aproximadamente 3 colheres de sobremesa, 3 colheres de sobremesa, ou seja, aproximadamente 6 gramas da folha fresca para também 300 ml de água. Eu sempre coloco um pouquinho a mais porque mesmo que ferva, dependendo da panela que você utilize, se for um bule, você sabe que não, você não consegue, né, desfejar todo o líquido. Então, sempre fica um pouquinho e isso é maravilhoso, tá? Então, você coloca um pouquinho a mais. Quando você fizer com ervas secas, o tempo geral de infusão é de 5 a 15 minutos. De 5 a 15 minutos. E quando você escolher as ervas frescas, o tempo geral é de 10 a 15 minutos após as primeiras fervuras. Ok? Alguns exemplos práticos para você aprender? Só um minutinho, gente. Chá de hortelã. Todo mundo adora, né? Então, o chá de hortelã, vamos supor que você escolha o hortelã fresco. Como você irá fazer? Você utilizará aproximadamente 3 colheres de sobremesa e o tempo de infusão será de 10 a 15 minutos. Já o chá verde. O chá verde, geralmente, você encontra em folhas secas, ervas secas. O tempo de infusão do chá verde, ele é de 1 a 3 minutos. De 1 a 3 minutos após as primeiras fervuras. Ok? Após começar a ferver, colocou lá a quantidade da erva seca e o tempo de infusão fica de 1 a 3 minutos para você garantir a ação terapêutica dessa erva. Beleza? Mais alguns chás que são bastante utilizados são o chá preto. Também, no mesmo tempo, o chá preto, gente, ele pode ser feito a infusão em até, no máximo, 5 minutos. Sem problema. e você garante a ação terapêutica desse chá. Ok? Você também pode fazer a inclusão de chás com frutas, que é uma delícia. Chás com frutas. O tempo de infusão da fruta pode ser a fruta seca, pode ser a fruta macerada, ela é de 5 a 10 minutos. Tá bom? Alguns exemplos práticos. Como eu falei para vocês, o chá apesar de ser natural, ele precisa ser levado em consideração as contraindicações. Não é porque é natural, não é porque você viu na internet, não é porque deu certo com o seu amigo que você vai tomar sem orientação de um profissional habilitado. Tá? E que considere aí a tua anamnese. Agora, Maíra, especificamente, qual a melhor utilização dos chás que garantem aí a terapia capilar, os benefícios da terapia capilar. A melhor utilização é da forma tópica. É a utilização do chá na forma tópica. Mas, os chás não podem, gente, assim, até podem, se você fizer tudo certinho. Mas, assim, o uso de tônico caseiro, ele não terá o mesmo benefício de um tônico que foi realizado, preparado, muitas vezes, utilizados de nanotecnologia para melhorar a absorção. Ele não vai ter o mesmo efeito que o tônico caseiro que você fez em casa. Certo? Muitas empresas renomadas já possuem tônicos com extratos de chás. Alguns chás que são amplamente indicados aqui na internet porque tem amparo científico é o chá da folha da goiabera, o chá verde, o chá preto e o chá de bambu. Esses quatro chás possuem amparo científico para o estímulo do crescimento saudável do fio. Só que por ter inúmeras propriedades terapêuticas vou te dar um exemplo. O chá da folha da goiabeira ele possui inúmeras atividades terapêuticas como possui ação anti-inflamatória, antioxidante, anti-infecciosa, antifúngica, antibacteriana e aí com todas essas propriedades e essas são só algumas ela consegue beneficiar e normalizar a microbiota do couro cabeludo. Entende? Por isso que nesse caso específico dessa forma específica que é a forma tópica é a melhor entrega da garantia da terapia capilar assertiva. um artigo científico que estudou sobre o chá da folha da goiabeira ele garantiu aí a sua ação terapêutica com estímulo de crescimento num percentual de 2 a 5% da formulação total. Se você é profissional já estou te ensinando qual é o percentual que você pode utilizar desse extrato do chá da folha da goiabeira para garantir a ação terapêutica no estímulo de crescimento saudável do fio cientificamente comprovado depois eu posso até compartilhar com vocês lá no nosso canal do telegram se você não faz parte ainda está perdendo tempo porque tem muita coisa muito assunto bacana que eu compartilho com vocês totalmente gratuito então faça parte depois e convide também mais profissionais mais pessoas que queiram aprender a cuidar do cabelo realmente de forma profissional o mais saudável possível e o então convida tá fugir um pouquinho aqui pensamento outra coisa que eu prometi para vocês no início do vídeo é que eu iria abordar sobre o um chá que foi amplamente estudado e que garantiu o estímulo no tratamento o estímulo de crescimento saudável do fio e várias outras ações muito importantes na disfunção de alopécia androgenética no padrão masculino alopécia androgenética ela não tem cura mas tem tratamento a melhor forma de você manter a saúde do couro cabeludo de quem tem alopécia androgenética é incluindo de técnicas vetorizadas de terapias complementares que favoreçam sabendo exatamente quais são os mecanismos de ação que desencadeia aquela disfunção então eu vou precisar de ativos ali que sejam antioxidantes porque é um couro cabeludo naturalmente exposto então tem a ação importante aí dos radicais livres muito mais agravante do que uma pessoa mega cabeluda assim como eu tá e vou abordar agora aqui pra vocês sobre o artigo que fala o seguinte o título é tratamento de alopécia androgenética masculina com extrato de chá verde com ênfase no ativo epígola epígalocatequina galato 3 é um dos polifenóis principalmente presente no chá verde tá e aí gente eu vou disponibilizar esse artigo na íntegra pra vocês pra vocês lerem e guardarem aí no acervo de vocês pra depois estudar novamente é bem interessante e aqui eu vou dividir com vocês sobre as conclusões primeiro a metodologia porque como eu expliquei pra vocês não é utilizar o chá verde de qualquer maneira aqui no canal eu já abordei sobre os benefícios de você tomar o chá verde no teu dia a dia mas lembrando que ele tem possui alguns ativos como por exemplo a cafeína em excesso e em alguns pacientes você vai precisar até retirar por um tempo a cafeína que é um hiperestimulante certo? então ele é maravilhoso sim mas vai depender da anamnese do teu paciente beleza? então vou ler aqui pra vocês a metodologia que foi utilizada foi feito um 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 parato de vários vários bancos de dados Google Academy PubMed e Caps foi utilizada aí aqui ele explica que foi utilizada as as palavras chaves né cabelo alopecia androgenética chá verde e a epiga epiga alocatequina galato 3 mais na frente ele explica que de todos os artigos que foram analisados aqui é uma revisão foram analisados 40 artigos nesses bancos de dados que eu acabei de citar mas foram considerados apenas dois o título dos artigos dos dois artigos foi citado nesse artigo de revisão ok? então o chá verde ele também é conhecido popularmente como ban chá ou chá da índia e possui quantidades significativas de cafeína que é a apresentação de estimulador de circulação sanguínea além de ter sido bem conhecido em seu uso diário como alimento e como nutracêutica possui ação antioxidante anticancerígeno e outras propriedades a mais que ele cita aqui e como foi feito preste atenção no estudo haviam dois grupos o grupo A recebeu o extrato de chá verde como base o grupo A recebeu o extrato de chá verde e o grupo B não recebeu nada apenas água para se utilizar como base 50% da fração do extrato de chá verde administrada via oral e aí eu já te ensino outra forma da utilização do extrato do chá que garante o benefício da saúde capilar então o primeiro é a utilização de tônico da forma tópica que aí você vai poder utilizar de forma segura em diversos tipos de pacientes vai poder utilizar em crianças em pacientes mais sensíveis tem pacientes que não tomam suplemento nenhum mas aqui gente ele citou sobre a utilização do extrato de chá verde de forma suplementada beleza? então foi administrado por vioral em ratos negros que apresentaram queda de cabelo apresentavam queda de cabelo espontânea e resultaram no que? em 33% um crescimento significativo no tempo de 6 meses ou seja não adianta você começar a suplementar e parar no meio do caminho não adianta você orientar indicar uma suplementação se você não tem um amparo científico como eu sempre falo que não é necessário você inventar a roda faz com amparo do que já foi estudado então aqui foi administrado a suplementação e a entrega o crescimento significativo dos pelos aconteceu em 6 meses utilizando a forma aqui da técnica isolada somente da suplementação oral como terapeuta você já sabe que se você associar vetorizar as técnicas você tem uma entrega de terapia capilar num tempo muito menor do que esse e ainda assim garantindo o crescimento saudável não é mágica não é nada de forma assim que não seja aceitável dentro da fisiologia mas você consegue entregar e aí você pode associar essas técnicas tá então olha só foi os ratos apresentavam queda de cabelo espontânea e resultaram em 33% de crescimento significativo dos pelos em 6 meses aí entretanto 8% do grupo de controle apresentou perda progressiva por quê? porque os ratos apresentavam níveis de estresse por isso que eu bato muito na tecla pesquisa qual o fator investiga qual o fator causal trata o fator causal que aí você tem o controle da disfunção capilar e muitas vezes você vai incluir uma técnica que já tem amparo científico que já tem a garantia científica mas não vai funcionar no teu paciente porque o fator causal aqui em 8% era o estresse não foi resolvido entende? então continuando aqui é outra forma no outro artigo foi o uso do chá verde de forma tópica o uso do chá verde de forma tópica foi feita uma formulação e aí eles fizeram três formulações e analisaram e as três deram a garantia do estímulo significativo do crescimento saudável do fio na primeira formulação eles utilizaram 2,5% do extrato na segunda formulação 5% do extrato dentro considerando a formulação total certo? e na terceira fórmula eles utilizaram 7,5% do extrato do chá verde e as três formas as três formulações foram analisadas foram feitos um comparativo com o uso do principal medicamento também utilizado tópico que foi o minoxidil e as três formulações se mostraram favoráveis para o crescimento saudável do fio com o benefício de não irritabilidade da pele e ser bem mais biocompatível e não ter não apresentar ações adversas após a utilização então o uso do chá verde de forma tópica se mostrou mais eficiente do que o minoxidil em três formulações a primeira 2,5% de concentração a segunda 5% e a terceira 7,5% e aqui o autor faz um uma citação bem importante que com o mínimo de concentração que foi 2,5% tiveram já um excelente estímulo de crescimento saudável você pode trabalhar em qualquer uma dessas concentrações mas você vai saber que se você trabalhar com o mínimo você já tem um estímulo entende? o chá verde também se mostrou foi comprovado que tem uma excelente absorção pela pele e aí sempre que você for indicar uso tópico você precisa orientar o teu paciente quanto mais tempo tiver em contato com o couro cabeludo melhor será a ação de absorção desse tônico será muito melhor ou seja gente se você vê aí na internet muitos profissionais que utilizam o chá feito de qualquer maneira utilizando qualquer erva utilizando qualquer material para aquecer um material tóxico você já vai saber que isso não vai garantir a saúde do couro cabeludo e muitas das vezes vai até prejudicar certo? e só uma lavagem rápida não funciona não funciona muitas vezes o paciente ele corrige outros fatores não observa e aí acho faz a associação que começou a utilizar o tônico caseiro e acha que foi o tônico que funcionou mas que na verdade ele fez alguns ajustes em outras áreas e por não observar não anotar não fazer realmente aquela observação bem criteriosa ele não faz uma associação correta certo? então se você vê aí na internet alguém utilizando o chá que não seja de forma oral tomando chá que seja de forma suplementada ou em uso de tônico desconfie não tem um paro científico outra coisa se você é profissional e utiliza da fitoterapia e não está tendo resultado verifique se a tua formulação está dentro dessas orientações desse amparo científico verifique também faça melhor a anamnese investigando de forma mais aprofundada o fator causal tratando o fator causal certo? esse foi o primeiro vídeo dessa série os demais eu irei abordar sobre alguns chás e os seus benefícios e contra indica ações ok? eu espero que você tenha gostado Deus abençoe poderosamente e até o próximo vídeo